No último final de semana, uma família aqui de Três Lagos, moradora no Cinturão Verde, perdeu tudo. Isso porque a casa foi incendiada e ainda não se sabe as causas. Mas o que a gente sabe é que esta família precisa muito da sua ajuda. As imagens feitas pelo celular mostram um barraco sendo destruído pelas chamas. O incêndio aconteceu na noite de sábado em uma casa no Cinturão Verde. Desolada e inconformada, a dona da casa nos relata que no momento em que as chamas destruíam a casa, a família estava em um aniversário e foram avisados pelos vizinhos. Era do sábado para domingo, às 11h52 da noite, que a minha vizinha dissonou, ligando meu celular, avisando que tinha pegado fogo. E quando nós chegou aqui no local, já tinha acabado com tudo, nossas coisas. Perdemos roupa, documento, tudo, as coisas das crianças, que tinha o meu filho de três anos, né? Que nós estávamos lá no aniversário na casa da minha sogra, quando ela ligou avisando que tudo isso aconteceu. Nós estávamos no aniversário. Perdemos tudo, cimento, roupa, nós saímos só com a roupa do corpo só. Tudo que nós tínhamos perdemos. A casa fica no lote 146, aqui no Cinturão Verde. Por ser difícil o acesso, o corpo de bombeiros não compareceu no local. E o fogo só foi controlado quando queimou tudo. A casa era de madeira e com muito material inflamável e rapidamente as chamas consumiram tudo, deixando apenas o rastro de destruição. Roupas, documentos, desde cartão de vacina até a reservista. Alimentos, fogão, geladeira, tudo foi destruído pelas chamas. As cinco bolsas de cimento que serviria para a nova casa que a família estava construindo, também perderam. As chamas destruíram até a caixa d'água que derreteu. A família está desolada e não sabe o que teria provocado o incêndio. Não imagino, porque nós não tinha nada com ninguém, contra nada com ninguém. Nós temos amizade com todos os vizinhos aqui. Nunca aconteceu isso. Há quatro anos eu moro aqui e nunca aconteceu isso. Vítima mesmo, apenas os filhotes dessa gatinha que apareceu enquanto gravávamos essa reportagem. Os quatro filhotes não conseguiram escapar e morreram carbonizado. A família da Sara agora precisa de ajuda para recomeçar a vida. Ela está morando na casa da sogra e conta com o apoio de outras pessoas, já que ela não tem mais nada. Nós estamos precisando de doação de imóveis, roupa, materiais de construção, porque nós estávamos construindo nossa casa. E tudo isso aconteceu, porque nós perdemos tudo, nosso saco de cimento que nós tínhamos para construir.